Wir werden heute ein wichtiges Glossar hinzufügen, damit sie die Bedeutung all dessen verstehen. Se você não fala alemão, dificilmente vai entender que hoje nós vamos colocar legenda para algumas siglas que aparecem na parte traseira dos carros e que indicam o modelo, versão e motorização dos lançamentos das montadoras. Para facilitar a vida de vocês, vamos trazer aqui um professor de alemão no programa, mas sim o nosso mestre cuca da engenharia automotiva, Henrique Pereira, para passar a receita dessa sopa de letrinhas para você, certo Henrique? É isso mesmo Alex, quando observamos a traseira de um carro, geralmente junto à tampa do porta-malas, no painel traseiro, além da marca da montadora e do nome do veículo, nós nos defrontamos com verdadeiras sopas de letrinhas. Esses acrônimos, junção de letras, que na verdade são o modelo do carro, e fazem lembrar das sopas que as nossas mães serviam, feitas com macarrão de letras, que nós uníamos, tentando formar palavras. Essas siglas, por vezes, parecem indecifráveis, principalmente para certos consumidores, que não acompanham de perto a indústria automotiva. Afinal, eu mesmo pesquisei e cataloguei mais de 600 acrônimos, modelos de carros, nacionais desde os anos 60. O Fusca apresentava na tampa do motor números como 1300, 1500, e na verdade apenas uma variação, que era o L, 1300L, que indicava um pequeno diferencial sobre o modelo básico. Esse número representava a cilindrada do motor, em centímetros cúbicos. Na verdade, indica 1.3 litros, 1.5 litros. A Volkswagen propagandeava na época 1300 para quem tem pressa, 1500 para quem tem muita pressa. Mais à frente, apareceu a palavra Fusca na tampa do porta-malas. Pode-se imaginar, então, que números e letras nas tampas traseiras traziam um certo diferencial entre os modelos. Então, os departamentos de marketing das montadoras começaram a pesquisar e incluir o que atraía o cliente na compra do carro. Isto dava um diferencial de um modelo para o outro. Começou-se, então, a época das letras. Parecia que quanto mais letras, melhor, pois os modelos com mais letras indicavam o mais luxo. L, GL, GLS, GLSE, e assim por diante. Nessa época, pode-se ter um certo padrão, que logicamente varia de marca para marca, mas em geral, o G significa GRAM. L, luxo. T, turismo. S, super. X, sport. Ou MPFI, podem ser usadas juntas, separadas e indicavam Multipoint, Fuel Injection. Algumas siglas acabaram sendo de uso global e utilizadas por todas as marcas, tais como GL, GLS, GLX, GSI, GT, GTI e assim por diante. Muitas siglas passaram a indicar o tamanho do motor, geralmente medidos em litros. 1.0 litro, 1.4, 1.6. O design, como V6, número de válvulas, 16 válvulas. E o tipo de alimentação, que era flexível, que tinha transmissão automática e até mesmo sob a tração do carro. A, WD, All Wheel Drive, ou seja, tração nas quatro rodas. Os departamentos de marketing viam cada vez mais possibilidades de vender carros diferenciados, mais equipados, de séries especiais. E exatamente com o cliente que iria ter um mesmo modelo, porém diferente do modelo do seu vizinho. E passam a utilizar também nomes sofisticados, como Elegance, Limited, Premier, Freestyle, Attractive, entre outros. Não tem nada mais empolgante do que ter um carro com apelo mais esportivo. Como por exemplo, ter a palavra turbo estampada na traseira do carro. Isso do tempo que os motores turbinados indicavam um carro esportivo de alta performance. Ou mesmo a palavra Sport, Sporting, que tendem a dar um ar mais agressivo para o modelo. Geralmente são combinados com cores e faixas. Mas a palavra está lá estampada na tampa traseira. Recentemente, a Volkswagen passou a informar o torque do motor na tampa traseira. Não é mais o tamanho do motor combustível. Passamos dentro do carro da marca com os números 200, 250. São 200 Nm, 250 Nm. Seguidos das letras E, S, I. São motores 1.0, 1.4, turbinados, com injeção direta de combustível. Oh, que acronismo! Para quem conhece, dois conjuntos de letras se destacam entre tantas. E são elas, a AMG da Mercedes-Benz e o M da BMW. E são modelos especiais com mecânica diferenciada, preparadas em oficinas, a parte da linha principal da empresa. O M da BMW significa motorsport. Já o AMG significa os nomes dos fundadores da empresa e a cidade de origem da marca. Alfrecht, Melcher, Graspach. Vale a pena citar algumas curiosidades destes mais de 50 anos de história que pesquisamos. Tivemos alguns modelos com nomes, no mínimo, curiosos. Um que me chamou a atenção foi o Renault Clio 2002 Jovem Pan. Sim, uma parceria entre a Renault e a Rádio Jovem Pan FM. Um carro com foco no público jovem. Peugeot Millessin, que referencia safras excepcionais na França, que são conhecidas como Millessime. Também tem o Citroën Ocimar Versorato, Fiat Bertone e Volkswagen Dark Label. São mesmo apaixonados pelos automotivos ou aqueles que acompanham de perto os lançamentos da indústria para decifrar esses nomes e códigos. Um grande abraço, até o próximo programa. É isso aí. Espero que você tenha curtido o Máquinas da Pan dessa semana e fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da Pan Máquinas da Pan